Só é pra quem tá dando glória Chegou uma novidade Pra quem tá dando glória hoje a mim Pra quem tá dando glória hoje a mim Pra quem tá exaltando já tem uma novidade Eu já tô vendo o nosso ar, eu não me enxergar, eu não me enxergar Abre a porta, abre a porta, abre a porta Que tem novidade, abre a porta, abre a porta Eu já tô sentindo que brindou o Gnade Que brindou o Gnade Pra quem tá dando glória hoje a mim Eu já tô vendo o nosso ar, eu não me enxergar, eu não me enxergar Quando o céu está de novo e parece que é o fim Quando o céu está de novo e parece que é o fim, eu não me enxergar, 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 eu não Cadê? Cadê o primeiro? Cadê o primeiro que já vai demonstrar o ar de fé? E o brava, chega a roupa, cura da malha, pega a roupa Estou em ti, estou em ti Olha aqui pra mim Mas nunca nunca se esqueça Que no meu lado eu estou E eu não me consenso agora Que eu sinto a tua dor Nunca nunca se esqueça Que o bravo é só pra amar E eu venho tendo tempo A uma vitória de legal Mas esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois Já tem vitória E agora Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Travarrar E deitar E a cor da terra Nós estamos vendo Jesus está prestando a cuidar E eu venho aqui E aí Satanás não vai conseguir Ele vai parar Deixar 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 Vai sorrir Vai sorrir Vai sorrir Vai sorrir Vai sorrir Aleluia Glória a Deus O Pai não fez aquilo que tu tava pedindo Sabe por que aquilo em 2021 Não aconteceu que tu tá precisando Que acontece Pergunta pra mim por que Pergunta mais alto Que o Pai O que eu tenho O que eu tenho O que eu tenho Pois há Já tem gente ali atrás Lindo a gente que Jesus tá dizendo Que o Pai O que eu tenho Que parece O que eu tenho Olha aí Jesus tá passando Esse amante Proeza que eu tenho O que eu tenho Isso tem gente ali Então tem gente ali O que eu tenho Começa a fazer, e na noite que eu ponho A mamãe, a mamãe, a mamãe Deixa eu fazer do meu jeito Pois sou eu recorregado de você Sou eu recorregado Sou eu recorregado Até parece que não, mas sou eu Que estou me dando Para mamãe, para mamãe Para mamãe, para mamãe Para mamãe, para mamãe Sou eu recorregado de você Quando você chove, estou me dando Quando você quer orar para a mamãe Não consegue impor Quando você está me dando Eu recorregado de você Eu recorregado Também falo Tudo o tempo Eu recorregado Escutaimal Todo mundo Eu recorregado de você É Cauca É voando Ele sempre War Eu recorregado Eu recorregado Deixa meu certo Eu recorregado Aleluia! Não faz mais tempo, só precisa conversar E descansar Descansar Meu Deus, que já me treinará um dia Descansar Eu vou lá atrás, meu Deus! Você tá tocando em aqui, aqui! Você tá de ver! Eu fui morrer de gente! Descansar Sou eu que estou com tanta glória Eu vivo na tua vitória Sou eu que estou com tanta glória Eu tenho que me enxergar Eu tenho que me enxergar Eu tenho que me enxergar Sou eu quem faço E é um homem que não Não quer me enxergar Não é impedir o esmero E joga, olha o que dá antes de ser daqui dessa noite Não precisa desse próprio papel, ele está contando de vocês E a desesperança Mas quem te prometeu a partir Desesperança É que esse mal é o meu amor Não é o meu amor Não precisa dessa Desesperança E eu te estou contando agora E eu quero dar uma vitória Só que eu fiz O Senhor, a glória é a glória é Deus Eu estava amando o Senhor e a glória é a glória é a glória Eu me lembro de ser a calma, glória A mãe falou pra mim aqui que você não precisa me deixar Esse problema é passar na frente do poder que ele tem Pra mudar a vitória Eu vejo uma chave na mão de uma pessoa O Senhor, a glória é 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 que tem que encontrar, se conectar. Guar karameyou. O que é? 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 Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Que o véu do templo se rasgou Ele que agora eu posso adorar Deus vai me querer por nós, Jesus Me deu o livre acesso pra entrar Ninguém agora vai sentir por nós A cruz é a presença do Senhor Você é seu nosso real Sou placa de riso Escolhido pra ser chamado Adorarei 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 É uma cidade muito distante No sertão do Brasil Havia uma mãe Que tinha um filho surdo e muito E num dia como esse, num culto como esse Aquela mãe foi junto com seu filho na igreja No momento do mistério do manto, do pula-pula, das línguas estranhas Aquela criança perguntou em línguas Mãe, o que é isso? Glória a Deus E a mãe falou, filho Esse povo Está pulando e falando em línguas e dando glória Porque eles estão sentindo a presença de Deus Então a criança disse Mãe, eu quero adorar Do mesmo jeito que eles estão sentindo a presença Eu também quero adorar Eu não sei de que forma Que eu vou adorar Que eu vou adorar Que eu vou adorar Mas no próximo culto eu vou preparar um jeito Tenho que dar lugar Amor e o filho então voltaram pra casa E eu vou adorar E meu Deus É sua mãe Mas ela é meu Deus Ela pegou o cabelo Com folhas e branco E na folha que ela acaba Diz-de-lhe Glória a Deus E a Deus Cada folha que ela pegou Então Ela arrastou Em picadinho Em uma sacola Ela foi loucou E lá foi Paralí e o milho do sul Para o culto de domingo Mas a sacola E a filha de papel Ela levou Paralí e o milho do sul Para o culto de domingo Filhos Quando a igreja começar a glorificar a Deus Pega essa sacola Que está cheia de papel Enche a mão Choga o pulo Essa vai ser a forma que Deus preparou Pra você adorar A igreja estava cantando O grupo estava levando Os músicos tocando E os irmãos Estou sabendo E cada hora que eu gritava O menino se preparava E quando o povo começou a cair Ele pegou o papel E adorou assim Cada hora Ele jogava o papel Eu não sei Como tu vem aqui Mas eu acho que tu é perfeito E pode adorar Para de me vir E sair da glória Para de dançar Cuida a glória Deu Se não eu acho que ele vai preparar Uma sacolinha cheia de papel Pra você adorar Você vou falar Porque esse hino a letra nem é assim Mas eu vou falar Porque Deus quer derramar água aqui Que a igreja está dispersa Não consegue dar um pouco em menos A estela do puto é Jesus Cristo Não pode estar lá em menos Não pode estar lá em menos De comer arroz, feijão, farinha e pimenta E se tiver um chamazinho ainda De comer arroz, irmão Não dá pra te dizer uma coisa Tu vai da glória Vai precisar de uma sacolinha cheia de papel Tu vai pular em mistério Vai precisar de uma cadeira de roda Tu vai cantar Vai precisar de ficar ruim Para não te chamar Enquanto a glória O homem persegueu E foi a Deus E o interrompeu E disse a mim A igreja não é lugar De jogar papel no chão Mas escute Ele era aquele zé E disse Pega o papel que está aí E lágrimas O obreiro recebeu Quando o obreiro pegou o papel Ele já amassou aquele pedacinho de papel Está no Espírito Glória a Deus Aleluia Santo, Santo Grandioso E poderoso Eu vou tentar mais uma vez Para ver se você acorda E eu vou ver se essa lenda de glória Que ama sabe porquê Enquanto você não está ganhando da glória a Deus Tem deficiência que Deus está levantando para adorar a Ele Enquanto tu não está ganhando da glória a Deus Deus está tirando o pão E vai tirar a boca do fundo Enquanto você não está ganhando da glória E a sua linda está prostituta Enquanto tu não Deixa eu ver se a igreja Tu vai me saber E a sua linda está ganhando da glória a Deus Agora vem Agora vem Pois o céu está na casa E a sua linda está Agora vem Agora vem Agora vem Agora vem Eu venho adorar Eu vou dar vida Se eu vou tirar você Agora Eu vou dar Aí, ó Olha aí Porque tem uma lenda da presença aqui para condenar Deixa eu falar Ai, 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 ai Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Recoço 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 É isso, meu baterista É isso, meu baterista Cadê o que está? Cadê? Cadê esse solo? Eu vou dar A bola da galerita Uh, uh, uh Vínculo Eu vou dar O que eu quero Amém. 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 Coisa boa. Os abençoem vocês. Nós estamos em uma grande jornada de pregação, de louvor. E hoje eu não poderia deixar de vir aqui honrar o meu amigo, pastor de Naela. Esse grande homem de Deus que sempre tem nos abraçado, sempre tem nos honrado, sempre tem nos trazido aqui. Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo, pode passar o tempo que for. Pastor Dario vem da sua igreja porque você me abraçou quando ninguém mais quis me abraçar e honrou o meu ministério. Gostaria que você aplaudisse a Jesus pela vida do pastor de Naela. Aplausos Eu me entendo de nós. Quando o Noel vai dar a volta, te abraçou hoje, depois vai ser difícil. Mas quem te abraçou, a gente sempre vai honrar. Eu já entendo que é isso. Como o pastor de Naela falou, irmão, Deus está honrando o nosso ministério. Nós viemos de uma promessa e temos um amigo que cuida da gente. Também, louvor a Deus, do pastor evangelista Amon Noel. E como ele falou, nós tivemos a oportunidade de fazer uma live com o cantor Cleiton Queiroz, agora recente. E isso abriu portas que eu nunca imaginei. Como ser abertas. Amém. Glória a Deus. Através da vida do irmão Cleiton Queiroz. Eu estou louvadeiros muito, muito grato por ter um amigo como Cleiton. Que acreditou no meu ministério. É um que acreditou também enquanto ninguém acreditou. Alguns. Aleluia. Alguns. Alguns. Desdenharam. Alguns disseram. Ah, pastor. Não. Eu nem conheci. Mas hoje, pela misericórdia de Deus. Esse ano nós temos promessa até de ir para fora do país, pela misericórdia de Deus. Porque Deus é bom. Deus é fiel. Eu digo isso de coração cheio de sorriso do lado e do lado da orelha. Aleluia. Porque quando eu tive 10 anos de idade, o único que acreditou no meu potencial foi Deus. Aleluia. Alguém olhou para mim e disse, com essa mão torta aí você não toca violão não. Mas aí Deus olhou para mim e disse, com essa mão torta você toca. Porque aquilo que a terra despreza é o que o céu vai levantar para ser usado. É o que o céu vai levantar para ser usado. E eu vou profetizar aqui. Levanta a sua mão direita para me derramar a primeira profecia. Olha aqui para mim porque se a terra te desprezou. Se prepara porque o céu te chama para voar. Aleluia. 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 Aonde Deus colocou o tema aqui hoje. Atos capítulo 12 versículo de número 5. Deus dá um tema no meu coração. Aleluia. 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 São coisas boas aqui em janeiro Essas qualidades São adjetivos do ser humano O ser humano que tem fé Ele tem o adjetivo da fé na vida dele O ser humano que tem namoro Ele tem o adjetivo do amor Na vida dele O ser humano que tem determinação Ele tem o adjetivo da determinação Sobre a vida dele Diga qualidades Que a igreja tem que ter Para que Deus possa ouvir A oração Pega isso aí Se põe de pé se você tiver saudade Só um versículo O versículo está falhando O versículo 5 Por favor Quem achou do caminho Eu vou precisar dos teus olhos Um pouquinho Também quero agradecer Todo mundo que está nos assistindo Ali online Deus abençoe vocês aí Tem uma rica minha lá Dos Estados Unidos Que devem estar aí Só compartilhando e postando Pastora Ana Missionária Ana Deus abençoe Está online O povo vai assistir lá Você tem que dar bastante glória Para ficar bonita lá Amém Senão eu vou pensar Para não fazer glória Amém O versículo 5 De Atos 12 É a mesma mensagem Que eu trouxe ontem É a mesma mensagem Que eu vou trazer hoje Porque o Pai colocou Uma mensagem No janeiro profético No meu coração Essa mensagem Eu quero trazer Para você Aqui como qualidade De profeta Na incumbência De dar os decantos Que Deus deixou No meu coração Para a tua vida Você vai receber essa palavra Dica amém Amém No 3 A igreja vai ler Versículo 5 Pai, Filho e Espírito Santo A igreja lê por favor Ele hoje Era para a minha razão Mas a igreja Fazer a continuação De Deus Amém Agora vamos mudar Essa contínua oração Para Fervorosamente Mais Mas A igreja Orava Com Pedro Fervorosamente Constantemente Sem cessar Continuamente Sem parar A igreja orava Senta aplaudindo A Jesus Por favor O ambiente Está bom Para Estou sentindo A igreja Ele já está Descendo Com os Foros Aqui Pastor Pois bem Eu falei aqui Em claridades Cristãs Eu falei aqui Usando as palavras Que vocês Profetizaram Para o mês de janeiro Para o mês de janeiro Do ano de 2022 Fé Amor E Determinação Objetivo Foi eu que Coloquei Força De vontade Foi eu que Coloquei Alvo Foque Estão Empadrados Na palavra Determinação A Bíblia vai dizer Eu vou contar A ilustração Textual Para que você Passe entender O que está acontecendo Nesta hora E por que Pedro Estava preso A Bíblia vai nos falar Que Herodes Percebou A igreja Começa a perseguir Os cristãos E a Bíblia vai dizer Que Herodes Manda matar Tiago Tiago é morto Que não mataram O pastor Da igreja Não tira mais forte Mataram o pastor Na igreja Mataram o pastor Na igreja E aí a Bíblia vai dizer Que O povo de Deus Se agradando É engraçado Que tem muita gente Que se agrada Quando o crente Se quebra Quando o crente Acontece alguma coisa Quando dá alguma coisa De errado Na vida do crente Automaticamente Satanás Sempre levanta alguém Para dizer Alá Não falei Está dando errado É crente Alá Está na igreja Mas não consegue Mas deixa eu te dizer Uma coisa Um projeto De satan Vergonhar a igreja Mas no ano De 2022 A igreja Que estava dormindo Em 2021 Vai despertar Pode botar Eu vou libertar Para quem Levanta Que eu vou derramar A primeira profecia E o primeiro decreto Na palavra Para você Levanta A sua mão direita Assim Eu vou dizer Para você No ano De 2021 Fecharam as portas Da igreja No ano De 2021 Talvez Herodes Que comentava A cidade De São Paulo Mandou fechar Todas as igrejas De São Paulo Mas eu tenho Uma palavra Hoje E ela é profética Podem mandar Um compastor Podem prender Um compastor Mas a igreja Está viva E a igreja Ainda tem Uma ferramenta Levanta a mão Aí quem sabe Que é essa ferramenta A oração Da igreja Ainda é a chave Da vitória Para o povo Digo Cadê o primeiro Que é o 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 primeiro O primeiro decreto Que Deus manda Deixar aqui É que você Vai lembrar Que tu tem Um pai Tu não defende De ninguém Para Deus Responder A nós Talvez Herodes Diz Aprendi O pastor E mandei Matar O pastor A igreja Acabou Mas a igreja Era bem Instruída O pastor Da na época A igreja Sabia O tamanho Do poder Do Deus Que ela servia Sabe o que Deus Está dizendo Está na hora De tu despertar Porque tu sabe Que tu serve Um Deus poderoso Que não perde Uma batalha Tu sabe Que tu serve Um Deus poderoso Que nunca perdeu Uma guerra E talvez Alguém Diz lá Agora Alguém Já fala Congregação Agora Vai fechar Querido Mas talvez Alguém Dentro da Congregação Lembrou Que a luta Não é Contra cá Talvez Alguém Dentro da Congregação Lembrou Que a luta Não é Contra o sangue É Amado E aí Alguém Dentro da Congregação Pegou Vamos orar E aí Vamos orar Como Animosamente Fervorosamente Com fé Com amor Com determinação Com força De bondade Que Jesus Está dizendo Ao despertamento Para acontecer No Brasil E as igrejas Vão despertar Para lembrar Que quando a igreja Dá o joelho E liga Como é que Santo ao céu Meus músicos O céu Responde à igreja E eu Ouvi Isso aí Meu apoiado Eu não sei Quem se levantou Contra o ministério Eu não sei Quem se levantou Contra a tua vida Mas deixa eu te dizer Tu tem uma água Poderosa Jejum E oração Fé Amor E determinação Da família Talvez alguém Diz A igreja É impossível Pode orar Quantas vezes For mais relógio E não solta o peito E talvez alguém Matando o peito Lá Com a sua ideia Diz Nós temos fé Mas não é a fé Em peito Talvez alguém Matando o peito Nós afetamos Mas não em Pedro Somente Porque Pedro É profeta Mas o Deus de Pedro É poderoso E Deus grande Em boas obras Talvez alguém Está dizendo Para você Para de orar Talvez alguém Está dizendo Desiste daquela pessoa Que está no mundo Errado Na vida errada Mas eu quero Te dizer uma coisa É a tua oração Que vai quebrar as correntes É o teu calor Que vai derrubar As muralhas É o teu calor Que vai quebrar as algemas É o teu calor Que vai desabalar Os cordões E vai fazer Aquilo que Diego projetou Está errado E eu estou dizendo Para alguém aqui Volta E lembra que tu tem lugar Tu não sabe o poder Que tem a tua oração Heróis Heróis agora Inverte o pesado Vou colocar A foto De quatro De quatro Heróis agora Diz Eu vou Inverte o pesado Você sabe Por que Satanás Inverte o pesado Enquanto a tua vida Pergunta Por que Pastor Porque ele sabe Que tu tem potencial Na mão de Deus Satanás sabia Que Pedro No sermão Só ia apanhar Mais de três mil Pessoas Foram mulheres E crianças Para Jesus Satanás sabia Que o projeto De Jesus Na vida de Pedro Era de ficar A sua onda Deixa eu te dizer Uma coisa O Heróis Pode investir O que ele quiser Contra a tua vida Ele pode colocar Dezesseis Trinta e dois Se assenta e quatro Guardas Mas quando a igreja Orar O céu vai descer Para te lidar Porque o céu sabe Que o céu Não vai deixar Satanás De parar Por muito tempo Ei 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 Eu estou dizendo Que tu vai sair Nesse mercado Eu estou dizendo Que esse vício Vai cair por terra Eu estou dizendo Que essas correntes Vão cair As algemas Vão teclar E ela não vai deixar Elógios De segurar Ah Jesus Cura pra raia Agora A sua sub Caraba Céia Cura uma câmara Vai chora E me cana Ai Pra alguém Que está Liberado De Geróis Não te segura Por muito tempo De Geróis Não te segura Por muito tempo Por que tem uma igreja Que ora Por você Diga pra essa pessoa Diga pra uma igreja Que clama por você Tem uma igreja Que acredita por você Tem uma igreja Que não desistiu De te amar Tem uma igreja Que não desistiu De perseverar na oração E quem é essa igreja Essa igreja é eu Essa igreja Essa igreja é você Mas não vamos Desistir de orar Enquanto Deus Não mudar a tua história Enquanto Deus Não mudar a tua vida A igreja não vai desistir Da pessoa Que está nas trocas A igreja não vai desistir Da pessoa Que está na prostituição A igreja não vai desistir De quem está dentro Do baos Porque a igreja Sabe Que é Deus Que liberta Que é Deus Que faz a obra Esse texto Vem mostrando O papel da igreja Esse texto Vem mostrando O papel da igreja O seu papel É continuar Olhando Por quem está lá fora Por quem está preso Pelas casas De sacanais Sacanais aqui Simões Herodes Quantos jovens Hoje podiam estar Tentando a Deus Mas infelizmente É hora de estar Mantendo eles presos Porque ela lhe sabe Porque Satanás Sabe Que se Deus Começar a usar Virar foguete Na mão de lei Mas eu quero Falar algo aqui Para você A igreja de 2022 Vai lembrar Que ela tem um quadro A igreja de 2022 Vai lembrar Que ela tem um tempo A igreja de 2022 Vai lembrar Que a oração Ainda é a chave Da vitória E vamos orar E vamos orar Sem cessar Deus não me respondeu Eu vou desistir Deus não fez um milagre Eu vou parar E a igreja de 2022 E a igreja fazia A igreja fazia contínua Oração A igreja não parou de orar Porque no primeiro dia Deus não fez A igreja não parou de orar Porque no segundo dia Deus não fez Pedro passa um tempo Ali na prisão Só que a igreja não para de orar O que você está querendo dizer com isso Tu desistiu Tu desistiu de orar por alguém Porque tu quis Era só tu ter continuado um pouquinho mais Que Deus ia descer lá Mas Deus está te lembrando hoje Que você não pode parar de orar Por mais que não aconteça o milagre do primeiro dia Por mais que não aconteça no segundo No terceiro No quarto Deus te disse Uma coisa O céu está preparando E vai descer na terra Para mudar a história de alguém Através da tua oração Então qual que é o segredo Fé Como assim pastor Mais baixo um pouquinho Como assim pastor Fé Porque O camarada estava encerrado Com os preços E guardado por 16 quartas Como uma igreja vai olhar para ela Vivertão O camarada assim Diga fé Fé Diga assim para alguém Coisas impossíveis Só acontece Pela fé Pela fé Tem gente que pegou Tem gente que pegou Não vai acontecer Porque o pregador canta E prega bem Não vai acontecer Porque tu canta bem Não vai acontecer Porque tu tem dinheiro no banco Não vai acontecer Porque tu oferta Na vida de alguém Não, não Coisa grande impossível Vai acontecer Porque tu vai demonstrar Que tu tem fé Como assim Alguém vai dizer que não Mas a tua fé Vai dizer sim Alguém vai dizer não dá Mas a tua fé Vai dizer não Alguém vai dizer não forte Mas a tua fé Vai dizer pode Aleluia Segunda coisa Para Deus responder É a oração Amor Porque ninguém ora Por alguém Se não amar Ninguém ora Por alguém Meu padre Se não tiver Amor Por essa pessoa Um afeto Um carinho Se não se identificar Segunda coisa Para Deus fazer Um milagre É não se preocupar Com a sua situação Somente Olha aqui Mas é se preocupar Com a situação Do teu irmão Não é Olha por mim Aquele lá Eu não estou nem aí A oferta é para mim Aquele lá Eu não estou nem aí A bênção tem que chegar Na minha vida No segundo A segunda profetia Que eu quero determinar Aqui na tua vida Em janeiro É Você vai aprender A se preocupar Com alguém Você vai começar A se importar Com alguém Você não vai aceitar Que Satanás Destruiu a vida Do teu vizinho Do teu colega De trabalho Dos teus filhos Você não vai aceitar Que o diabo toque Mais de ninguém Você vai ter Vai prover Do teu coração E o amor Extraordinário Sobrenatural E tu vai dizer Pela fé Eu vou orar E Deus vai dar vitória Porque eu amo Aquela alma Terceira coisa Que me faz Trazer luz Ao que nós dissemos Aqui quando foi Vindo Com esses lábios É Determinação Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Tocas Pode tocar Mais um pouquinho Determinação A igreja Antigamente Diz Eu só paro De orar Quando o céu Respondeu Sabe o que Eu quero profetizar É a terceira Profecia Levanta a mão direita Você não vai ser Um crente Incostante Hoje eu oro Amanhã eu não oro Hoje eu oro Amanhã eu não oro Hoje eu oro No milagre Amanhã eu oro No milagre Tu vai passar A ser um cristão Determinado Tu só vai parar De orar Quando tu ver O milagre acontecendo Tu só vai parar De ver Quando você Ver o milagre Chegando Tu só vai parar De buscar Quando Deus Respondeu Teu amor Tu vai ser Determinado Diga pra bem Que tá do teu lado Qualidade de um crente Diga a qualidade De uma igreja Diga assim Digo fé Amor E determinação Pode provar Aquela igreja Mata o pastor Da igreja dele Sabia o pastor E elas aprenderam Direito Porque talvez Alguém afrontado Já quer brincar Já quer bater Já quer Humilhar Mas aquela igreja Não Aquela igreja Era uma igreja Diferente Ela sabia Que a condição Dela tava No joelho Deixa eu te dizer Uma coisa Quando algumas coisas Aconteceram Na tua vida E você Perguntar pra Deus O que que tá acontecendo Eu vou te explicar O porquê Aqui já é uma resposta Pra algumas pessoas É porque Deus Tá com saudade De ouvir A tua voz Na maturada É porque Deus Tá com saudade De você Lembrar que você É a igreja E tem Deus Sabe porquê Muitas coisas Não tem dado certo Na tua vida E Deus Tem permitido Situações Lembrar que você Como igreja Venha se aproximar Ele E lembrar que a sua Determinação O teu amor E a tua fé São respondidos Não pra na terra Mas são respondidos Pelo céu Deus tá permitindo Algumas coisas Pra igreja de 2022 Lembrar que é na igreja Santa E que tem Uma colabição Do céu Te esperando Tira o telefone E me entorra o danço E volta A forra com Deus Deus tá dizendo Pra luz Aqui é a corda Desperta Tá na hora De você Lembrar que quem faz O milagre Não é o cantor Tá na hora De você Lembrar que quem faz O milagre Não é o pecado O famoso Tá na hora De você Lembrar que quem faz O milagre É aquele que está Acorda Esperta Tu tem um Deus Que te responde Com charmitos E mesmo pra mim Fazer o Espírito Santo Vai lá e diz Vai lá Deus Dá vitória pra ela Chorando o Espírito Santo Vai lá Deus Dá vitória pra ela Sabe o que Deus Tá dizendo pra você Não acontece Porque tu perdeu A conexão Mas hoje no dia 13 de janeiro De 2022 Tem gente aqui Que vai reatar Com a demissão Tem gente aqui Que vai reatar A aliança Que vai voltar A hora de madrugada Que vai voltar A gente lá De manhã mais cedo Que não vai Colocar no chão Enquanto não Dizer meu Deus A bênção da tia A bênção da minha vida Deus tá te dizendo Lembra que tu tens O Deus A Bíblia diz que Enquanto a igreja A hora O anjo Visita a prisão Olha aqui Pega isso daqui É a glória da profecia O quarto decreto Levanta sua mão direita Porque enquanto tu Olhe da glória aqui Deus visita lá na tua E enquanto tu Olhe da glória aqui Deus visita o teu filho Deus visita o teu trabalho Deus visita o teu celeiro Deus abre troca Deus quebra os germes Deus arranca a corrente Deus derruba a muralha Enquanto a igreja Lembra que tem o Deus Deus tá mandando um anjo lá Me tá dizendo Pode libertar anjo Porque a igreja Tá orando aqui E eu te verso lá A igreja tá dando glória aqui E eu faço lá Cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Eu sou o que me verso E vou dar glória aqui Ai Jesus Vai adorando aí E Deus tá fazendo lá Olha Deus E Deus tá fazendo lá A igreja vai dizer Que Pedro sai da prisão E quando Pedro chega na casa Quem escuta uma dente de Pedro Tá aí Quem tá no meio da oração Diz Pedro Não Mas o Espírito Pode ser Acredita em vontade Mas não acredita no milagre Que Deus pode fazer Acredita Que o camarada Que diz que pode te ajudar Vai te ajudar Mas não acredita Que Deus pode mandar o socorro Eu vou falar Porque eu sou ousado Eu precisava De um grande socorro De Deus Eu orei Pedi E dentro da live Que eu fiz Sábado Tinha uma pessoa Dos Estados Unidos E essa pessoa Me ligou e disse Tô mandando um socorro Pra você Tô mandando um socorro Pra tua vida Comandando uma porta De escravo Mas olha confiante Aí a Bíblia vai dizer Que Pedro entra na sala Porque mesmo alguém Não acreditando na oração Deus vai provar Que Ele é Deus Mesmo alguém Não crendo que Deus faz Deus vai provar Que Ele faz Porque Ele é Deus E a Bíblia diz Que Pedro começa a contar O que que aconteceu E sabe qual que é a vida A profecia Que eu quero deixar aqui Pra você O que que declara Levanta a sua mão direito Tu vai orar Mas não vai ouvir Somente falar Que Deus te respondeu A tua oração Será testificada A resposta de Deus Vai vir até você Deus tá dizendo pra você Tu ora Que eu vou mostrar pra você Tete a tete Face a face Que eu fiz um milagre Através do teu clamor Eu vou mostrar pra você Tete a tete Face a face Que eu fiz a obra Através do teu clamor Quem recebe essa mensagem Já pode aplaudir A Jesus dando glória Estamos nisso Cadê? Oh, aleluia Ore e quer palavar Sim, palavar Sim, palavar Sim, palavar Obrigado, meu Deus A gente vai obrigar a Jesus Diga que eu te agradeço, meu Deus Se coloca no império Glória a Deus Não abandone o barco Glória a Deus Pois a ordem é chegar Do outro lado E você vai chegar Não abandone o barco Não abandone o barco Você, se o seu deserto Vai servir de testemunho Pra levantar A bem de novo E vai ressuscitar Dos sonhos de Deus De novo Ele vai levantar A bem de novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegada Do outro lado E a gente vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus Eu sou nosso Ele já dou Onde está a boca Eu quero perguntar Pra alguém Aqui nesta noite Se você ouviu Essa palavra Se você ouviu Que Jesus liberta Quebra algemas Derruba muralhas Quebra correntes E quer tomar Uma atitude Segundo isso E quer tomar Uma atitude De hoje Se entregar Pra aquele Que pode mudar A tua história Sabe por que Deus está dizendo Aqui que tem pessoas Que você despede A aliança Que você quebrou O muelo E hoje Jesus está falando Pra você É tempo de voltar É tempo de retornar A casa do pai Eu estou te dando Uma oportunidade Não é bom O meu pai Pois a ordem É chegar Do outro lado E você vai Se chegar Se você quiser Aceitar Jesus Pode vir aqui na frente Que eu quero Orar pra você Não há Acordão de barco Pois esse seu deserto Vai servir de testemunha Para levantar Alguém Eu vou te dar Eu vou te dar a oportunidade De vir a aceitar A Jesus hoje Eu vou te dar a oportunidade E vai ressuscitar Quando você vem Jesus tem um projeto Na tua vida Vem Jesus não vem Para levantar Você vem Jesus está dizendo É hoje o dia Que eu quero mudar A tua história É hoje o dia Que eu quero mudar A tua vida Vem Porque eu estou te chamando Sim Tu disse que ia jogar Tudo no colo Tu disse que ia desistir De tudo Que hoje Jesus está te chamando Na ação E está reto Para você não parar Eu não vou insistir Mas eu sei que tem alguém Com o coração enlurecido Eu sei que tem alguém Dizendo Hoje não Mas Jesus está te dizendo Hoje sim Hoje sim Porque é hoje Que eu quero fechar A tua sepultura É hoje Que eu quero quebrar As transcorrentes Vem Vem Porque eu não abro O nome de você Eu estou dizendo Eu te amo tanto Que eu quero você Aqui comigo hoje Jesus Eu estou te dizendo Eu te amo E eu te chamo hoje Senhor Tem alguém hoje Aqui para Jesus Você que está nos assistindo Na internet Diga Eu quero aceitar Escreve aí Compartilha aí Escreve Eu quero aceitar Eu quero receber Jesus Para você Para você que está aqui Nesta noite Jesus te chama hoje E está dizendo Talvez pode ser Tua última chance Se não tiver A torna Jesus Que seca A torna Não vai exigir Porque é cura Agora eu estou com força Não é com força Nem com violência Vamos lá ouvir Eu sei que eu tenho as pessoas Segura os músculos um pouquinho Agora eu preciso Te pedir tua ajuda Diga graças a Deus Graças a Deus O pastor Dario Miliano Ele vem de trufa No final do culto Quem lembra das minhas trufas Diga amém Quem aqui sabe Que a nossa trufa É a melhor religião Te dá graças a Deus Graças a Deus Meus irmãos Eu ainda estou no mesmo processo Salário importado Que é uma advogada boa Agora no caso Dando por lá Me ajudando E se Deus quiser Daqui a uns meses Eu tenho a resposta Só que o lado Estão daqui a resposta É que eu vivo de milagre Eu vivo de milagre mesmo Eu preciso de você Porque A gente recebe Soltou E vai pagando as contas Vai abençoando A vida de alguém Vai honrando alguém Porque o princípio Da honra é honrar E me acabe Irmãos Porque A gente tem que pagar As dívidas Não pode ficar Segura Sim ou não Só que eu preciso Da tua ajuda hoje Eu preciso Da sua ajuda hoje Porque Eu vou contar Irmãos Para você Eu andei com uma pessoa Fazendo a obra E essa pessoa Tomou Aproximadamente Oito multas No meu carro Mas não tomou Porque sem querer Porque se você Eu falava Amém Não tem problema não Mas tomou Na maldade Sabendo que eu não enxergo E tomou quase milagre de 500 reais De montar no meu carro E esse carro Eu nunca tenho Para fazer a obra Que ele tem Que ele tem Que ele tem que Que dá bem E aí eu estou Juntando O dinheiro Das trufas O dinheiro De algumas ofertas Que tem E eu preciso De pagar O IPVA Licenciamento E essas multas Que não são poucas E olha Minha esposa Dirige há 12 anos Há dois anos Mas estou Dendo a ela E nunca tomou Uma multa No nosso carro E essa pessoa Usou de má fé E eu falei Irmão Vai na fé Eu não devia Ter que chamar Para fazer a obra Comigo Quando vendia a trufa Passava o próprio Trinx dele Eu sou sincero Eu falo no altar Eu só não falo o nome Porque o Espírito Santo Deus me envergonha Ninguém Mas eu preciso Deu a ajuda Hoje Eu preciso Que saia daqui Sem nenhuma trufa Quem pode me ajudar Diga bem Amém Não irmãos A igreja está mais cheia São três trufas Com dez reais Eu acredito Numa igreja Que acolhe Que ajuda Que honra Eu quero perguntar Mais uma vez Quem pode me ajudar Diga bem Amém Irmãos Temos PIX Mato e linha Passamos cartão E aceitamos dinheiro Viva Que Deus te abençoe Eu quero agradecer O pastor Tenael Sua família Sua equipe de obreiros Aplausos Aplausos Irmãos É o primeiro dia Que era Desculpa aqui Perdão O horário As horas avançaram Eu tive que me policiar Mas não do horário A esposa me chamou A atenção Bem forte Eu queria fazer mais Panqueca Para mim Desviar Essa questão Vamos ficar de perto Vamos agradecer A Deus Eu quero Desviar os irmãos Amanhã Convida alguém Parente Vizinho Traga Pessoal que não for Crente Você sabe Que não entende Porque na verdade Tem pessoas que precisam Ter um encontro Com Deus Nós já estamos aqui Já estamos glorificando A Deus Mas não precisamos De fato Ter um entendimento Do rito Do Senhor Eu quero aqui Convidar agora Para fazer a oração O presbítero Nelson Ele vai fazer a oração Final E o evangelista Manuel Estará Em profundamente A apostola Também Vamos orar Aleluia Deus Todo dia Glória a Deus Aleluia Santo bom Deus Que não Paz Os filhos Vamos falar Que você está Sabendo que nós Temos um telefone Para falar com Deus Joelho no chão Fim A oração O Espírito Está na verdade Da aplicação Vamos falar com Deus Senhor Deus Santo bom Pai Que está Dizendo Pai Nesse momento Senhor Estamos aqui Só para te agradecer Senhor Por esse mundo Maravilhoso Nos todos Na tua casa Da tua presença Senhor Porque a técnica Não ajudou o Senhor Meu Deus Meu Pai E por isso Estamos a regras Meu Deus Meu Pai Conduzam A defesa Nossos filhos Meu Pai Nossas cargas Com a família Pai Nós A recusando O sangue O sangue O sangue O sangue Pai, é o seu tempo quando não se calar, é a plataforma meu Deus, o senhor deixou bem claro, e já ele disse três vezes, clama a mim que eu responderei, e a música tem, coisas que ele fica não sabe, é isso que estão fazendo agora Pai, clavando pedindo, implorando hoje em meio desse primeiro Pai muito obrigado Senhor por tudo o que tem feito nessas vidas muito obrigado Pai por tudo o que tem feito nessas caras nosso lar, nossa família é que nós te pedimos nessa hora que te agradecemos em nome do Pai, em nome do filho em nome do Espírito Santo